Bom dia, bom dia, piazada que acompanha o canal WR na estrada Hoje vamos fazer esse vlogzinho aqui Um vlog curto, mas bate-papo mesmo Tô aqui nessa área de bosque, não sei, tipo um pasto Tô ali na turma da cebola, né? Eu trouxe a turma hoje, o anjo tá ali parado A turma já tá trabalhando Creio que amanhã, ou depois, eu vou soltar um vídeo aí pra vocês Do pessoal aqui que faz o trabalho com o corte de cebola, né? Mas o meu interesse nesse vídeo aqui é mostrar pra vocês mais a área aqui, né? A área verde, uma área onde tem cantares de passarinhos E fazer uma exploração aqui meio que rápida, né? Porque é uma área pequena, né? Como vocês podem ver É uma área bem pequena E creio que eu não vou nem fazer edição nesse vídeo, não Vou tá tocando ele direto aí Mas é isso aí, galera Curte o canal aí, se inscreve Deixa o like aí pra gente aí E compartilha o vídeo aí pros amigos aí que não conhecem Esta área do Goiás, né? Um lugar desse aqui podia até ser chamado de parque, né? Um tipo de parque, assim, dentro da cidade É bem interessante, como os parques lá de Brasília, né? A área de bosque que tem em Brasília Bem bacana Aqui é semelhante É isso aí, eu quis vir aqui fazer mais Esse vídeo mais em exploração Olha só essa cratera aqui, o tamanho disso Caramba Que legal, cara E é muito fundo Daqui de cima eu não sei se tá dando pra vocês terem a dimensão do local Aqui é a parte da erosão Uma erosãozinha aqui bacana, jóia Aqui em base dá mais ou menos 1,7 metros de profundidade, viu? Dá 1,7 metros de profundidade E dá pra ver, tem uma noção que é bastante fundo mesmo aqui Dá 7 metros mais ou menos Vamos continuar aqui nosso vídeo exploratório aqui da área Vamos ver se a gente acha alguma coisa Já encontraram duas cobras ali em cima, ali Já na parte da cebola, né? Porque cobra, ela procura o lugar Assim, escondido das aves, né? Que aqui pra nós no Goiás tem muito carcará Não sei se vocês já ouviram falar desse pássaro Mas eu vou trazer a imagem e vou colocar nesse vídeo aqui pra vocês A imagem do carcará É um tipo de gavião, sei lá Um trem que se ele ver uma cobra fácil ele leva embora E eu tô aqui beirando essa erosão aqui Que ali, logo atrás ali deu 7 metros de profundidade, né? E aqui, cara, também não sai do naipe não, viu? Aqui é mais ou menos isso Olha só Tem um medo de cair Interessante, né, Piazada? Como a natureza é... A natureza, ela... É interessante, né, Piazada? Como a natureza, ela é perfeita Continuando aqui nossa exploração, Piazada Continuando aqui nossa exploração Cada vez que se afasta A galera já tá lá em cima Lá... Eu tô me afastando aqui um pouco da turma Então, olha Que susto, assustei agora Um pássaro Assustei Acho que aqui é uma ata Vamos ver De pé Ou é uma caixa de maribondo Se for uma caixa de maribondo Tem que olhar primeiro, né? Porque se trata de uma área Vamos dizer assim Uma área de reserva Pode ter animais peçonhentos E a gente tem que olhar bem a área Antes de chegar pra examinar qualquer coisa Mas parece uma ata, né, galera? Vocês estão acompanhando aí? Parece uma ata Mas eu não sei que fruta é essa, né? Tem um bicho aqui dentro Com as sementes aqui dentro Caiu, desmanchou Tinha um mó de cupim dentro, ó Tinha cupim dentro aqui De todo tamanho e modelo E é isso aí, Piazada Trazendo esse vídeo pra vocês hoje Exploratório, né? Como é um canal WR na estrada E eu procuro mostrar pra vocês Tudo que eu acho na estrada Tudo que eu acho interessante Procuro trazer aqui pra vocês E eu acabei gostando desse bosque Que eu vou chamar de bosque Um parquezinho aqui Mais dentro da roça, né? Aqui é uma reserva Todo produtor que tem uma área de 50 Todo produtor que tem uma área de 50 hectares Ou mais Ele tem que deixar E tiver uma área dessa de mata aqui Ele tem que deixar uma reserva Que é justamente isso aqui, ó Essa mata aqui Que é pros animais Os animais, vamos dizer Tatu, Peba É... O famoso veado, né? Que o pessoal chama É... Ele tem que ter essa áreazinha assim Pra galera aí Da mata se sentir Na mata ainda, vamos dizer assim, né? Os bichos do mata aí Até mesmo onça, né? Até mesmo as onças Tem o local aí De reserva aqui dentro da Da fazenda E aqui, ó A erosão aumentou mais um pouco Eu tô aqui na beiradinha Aqui, bem No beiral mesmo Cara, eu te falar Aqui essa valeta aqui é assustadora Positiva, galera? Deixa eu sair aqui um pouco do Da parte da mata aqui E trazer vocês mais pra área aberta aqui Tô vestido aqui na camisa Mais um presente, né? Que minha mãe trouxe De Caxias Maranhão pra mim Que é a minha cidade natal Tô aqui vestindo aqui Representando Caxias Maranhão E é isso aí, galera Vamos procurar mais isso aqui Alguma coisa interessante Pra trazer pra vocês aqui Aqui é mais uma área de erosão, né? A chuva faz isso E como sempre Observando Por conta de animais, né? Animais personhantes E qualquer outra coisa aí Que possa Dar problema depois, né? Sem falar que a gente tá No habitat natural Dos animais aqui Dessa área aqui Que é uma reserva Já no finalzinho aqui Dessa área aqui Que é de reserva Já aumentou O mosquito Mosquitaiada aqui Como dizem os maranhenses Mosquitaiada aqui Aumentou mais Olha só essa árvore aqui Que árvore top Tá contra o sol, galera? Eu vou tentar Trazer pra vocês mais Pra claridade Pra vocês verem a ideia Dessa árvore aqui Olha só Olha o tamanho dela Eu não sei que árvore é essa Sei que a cigarra Começou a cantar ali Mas dentro dessa árvore aqui Nasceu esse pé de coisa aqui Parece babosa Mas não é babosa Deixa eu dar uma examinada Aqui lateralmente Pra ver se não tem nenhum animal Um bicho peçonhento A preocupação é cobra Nasceu esse bicho aqui Nasceu essa árvore A árvore Dentro da árvore Tem essa Essa planta aqui Que parece mais uma babosa A babosa Que é um Uma Uma planta Que as mulheres usam Pra passar no cabelo E tem gente Que usa até pra fins medicinais É verdade E aqui é a parte Que fecha a mata Fica Perde assim Um pouco da área aberta Né Que eu tô na área aberta E aqui Fechou a mata E eu não vou adentrar A mata dentro Né Porque eu não sei O que O que tem pra ali Né Eu não vou querer ir lá Examinar Ao extremo Né A não ser que esse vídeo Viralize E a galera pede Pra mim entrar aqui Talvez a gente pode vir Mais adequado Pro local E aqui é a valeta Continua seguindo Aí Ela segue Aí o percurso Dela De lá de cima Né Olha aí Ela segue De lá de cima Descendo aqui Sempre com quase A mesma profundidade Sabe E segue O seu trajeto Aí Eu acho que vai dar Uma represa Lá embaixo Não sei Aqui é mais erosão Da chuva Galera E olha só Como a mata é fechada Caramba Bem legal E é isso aí Galera Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Vamos ajudar O canal WR na estrada A engajar esse vídeo É isso aí Segue com as imagens Aí Eu vou ficando por aqui Galera Tchau Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau